Vocês estão escutando agora a Purnath Mananda. Eu sou um dos residentes aqui. Esse é um lindo final de semana e é uma combinação de eventos. Celebramos o 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos. E nesse final de semana, também independente de onde você estiver, 4 ou 5 de julho é o Guru Purnima. Primeiro vamos fechar os olhos e começar com uma pequena oração. O Brahmanandam, Paramasukhadam, Kevalam, Nyanamurtim. Manuvatitam, Gagana Sadrusham, Takvam Assyadilakshatam. Ekam Vimalamachalam Sarvadisakshibhutam. Bhavatitam, Trigunarayitam, Sadgurundam Namami. Sadgurundam Namami. Humildes prostrações a Deus Poderoso. Aquele que é a consciência e que tudo permeia. Humildemente, eu me curvo a todos os mestres da linhagem de Kriya. Me curvando a todos os santos e sábios do caminho espiritual. E humildemente, eu me curvo a divindade presente em cada um de vocês. Novamente, bem-vindos. Para aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde. Hoje, a palestra está vindo daqui, do Templo da Paz, que é aqui em Denver. Que é o Ashram do Gurudev e do Guruji. E eu sou o Purnatmananda, um dos residentes aqui. Quando falamos sobre esta semana, nós estamos saindo de 4 de julho, o dia de independência. Então, a gente celebrou, no dia anterior, a independência dos Estados Unidos. Mas isso tem significados duplos, internos e externos. Independência do quê? Independência do quê? Então, esse país saiu da escravidão, da colônia. E essa libertação da escravidão tem um significado tremendo, tanto dentro quanto fora de nós. Internamente, por sermos buscadores espirituais, escravidão tem vários significados, no qual a gente ainda tem esse aspecto. escravidão do corpo, da mente e dos sentidos. E essa escravidão é um dever de cada um de nós, superá-la através das nossas práticas, como buscadores espirituais. E o outro atividade importante que aconteceu nesse final de semana, foi aqui, 4 de julho, a lua cheia, nos Estados Unidos, e na Índia, no dia 5, e é considerado o dia do Guru. E esse Guru Purnima é associado ao nascimento de um sábio chamado Vyasa. E pelo nascimento do sábio Vyasa, considerado o primeiro Guru, é um dia que nós prestamos homenagem e respeito a todos os Gurus. E o nome completo do Vyasa, alguns de vocês devem saber, é Krishna Dweepayana Vyasa. E um nome curto é Vyasa. O nome Vyasa, o próprio nome dele significa editor, porque foi ele que editou as escrituras védicas, as escrituras mais antigas que existem e têm conhecimento até hoje. E não só editou, mas como ele organizou-as nas diferentes áreas que elas abordam, como Hikveda, Ayurveda e Samaveda. Isso foi feito por Vyasa, Dweepayana Vyasa. E ele é criado com isso, e o Vedanta é associado com o sábio Vyasa. E as outras duas partes dele, Krishna é o nome, e também é indicativo da sua complexão escura. E Krishna, que é o nome dele também, é um nome, mas também é um indicativo. Krishna significa escuro. Então ele era também de cor escura. E a segunda parte disso é Dweepayana, que vem do termo Dweepayana, que significa isla, porque ele foi nascido em uma isla, para os pais do sábio Parashara e Satyavati. E Dweepayana significa, Dweepa significa ilha, porque ele nasceu numa ilha, e o pai dele era o sábio Parashara, e a mãe dele se chamava Satyavati. E nós nos curvamos também aos pais dele, e ao sábio Vyasa. E o Vyasa é considerado, para mim, um imortal, entre um dos os 8 imortais que as escrituras consideram. Então, as escrituras mencionam que existem oito seres imortais, e Sábio Vyasa é considerado como um deles. Ou seja, o Sábio Vyasa, depois de milhares de anos, ainda habita esse plano terreno em corpo físico. E além disso, o Sábio Vyasa também é considerado uma encarnação do Sr. Vyasa. Então, o Sr. Vyasa ainda está presente na Terra. Então, celebrando o aniversário, o Sábio Vyasa e o Guru. Agora nós vamos falar dos Gurus. Quem são os Gurus? E se a gente olhar para nossas vidas, nosso Guru é o Mãe. Se a gente olhar para nossas vidas, nosso primeiro Guru é a nossa Mãe. O próximo Guru é o Pai. E aí, então, vem o Guru espiritual. É dito nas Escrituras, Mãe é Deus. Trate a Mãe como Deus. Considere a Mãe como Deus. Considere o Pai como Deus. E o terceiro aspecto é Acharya means Acharya Deva Baba. Considere o seu Mestre Espiritual como Deus. E, finalmente, é Atiti Deva Baba. Um convite que vem à sua casa inenvolvido. Um convite que considera-los também Deus. E o último que você deve considerar como Deus desses quatro itens é Atiti Deva Baba. Aquele que chega na porta da sua casa, não convidado, mas aquele que chega sem avisar e sem ter marcado hora, considere-o como Deus. E, quando nós falamos de gurus, existem dois tipos, Siksha Guru e Diksha Guru. E, logo depois dos pais, nós fomos colocados numa escola, maternal, jardim, pré, primário, ensino médio, universidade, e assim por diante. E, durante esse período de estudos, nós tivemos contatos com muitos professores. são Siksha Gurus. Então, esses professores, ou seja, eles são considerados como Siksha Gurus. Então, depois dos nossos pais, nós temos um débito imenso com os nossos professores, porque muitos deles deixaram uma marca indeletável em nossas mentes e nossas vidas como exemplos. Então, a nossa gratidão tem que ser sempre também para eles. Mas, os ensinamentos mais profundos e últimos vêm do Diksha Guru. Diksha significa iniciação. Então, esse professor, ou esse guru, o Diksha, é aquele que te iniciou e te colocou no caminho espiritual. Então, muitas pessoas, principalmente no caminho da cria, falam, ah, eu fui iniciada por aquele monge ou por aquele Yogacharya, mas, eu não sei se vocês se lembram, mas no dia da iniciação, os professores falam, eu estou aqui nesse momento presente, mas, quem estão iniciando são os gurus na forma sutil transmitindo a energia deles. Não o instrumento que é o professor ou o monge. Eles são apenas instrumentos. para que o mestre realizado possa trabalhar de uma forma sutil e iniciar vocês. Diksha Guru são a nossa linhagem de mestres ou a linhagem de qualquer mestre. E, para nós, a nossa gratidão é maior para o Guru Ji, para o Guru Devi, porque eles trouxeram a Cria Yoga até nós. Trouxeram essa prática até as nossas portas. E elevaram nossas vidas e nossas vidas agora tiveram um propósito e um significado real. Então, quando a gente fala sobre o Guru Espiritual, quem realmente é o Guru? Então, quando a gente fala de Guru Espiritual, quem realmente é um Guru? É um corpo físico? Ou tem mais do que isso? muitos de vocês já devem ter assistido algumas vinhetas no canal que a Cria Yoga tem do YouTube que todo dia são lançadas. E, se você ainda não se cadastrou, eu peço humildemente que vocês acessem esse canal do YouTube porque tem mensagens tão poderosas e profundas todo dia sendo lançadas. Inclusive, incluindo com legendas em português. hoje a gente também recebeu uma mensagem muito poderosa e eu vou falar dela, do Guru Ji. E eu vou compartilhar com vocês duas vinhetas onde o Guru Ji fala quem realmente é um Guru. Quem é um Guru? Quem é um Guru? Quem é Guru? Me digam. para a gente compreender quem é um Guru? O sábio Patanjali fala no Yoga Sutra sobre isso, sobre Yoga. Então, ele fala aqui nesse Yoga Sutra que a gente tem que se entregar ao Guru. Mas, e aí a pergunta é eu tenho que entregar minha vida a um ser humano? E aí o Sábio Vyasa fala, por que você está pensando em ser humano? É uma linhagem. É uma linhagem. Começando pelo seu próprio Guru que você imagina ser o Guru, mas olhando para ele o ser humano, isso é um erro. Lembrem-se agora, um ser humano não pode ser Guru. E aí você vai falar, então, o que eu faço? ser humano não pode ser um Guru. Quem é Guru? Os ensinamentos são os Gurus. São os ensinamentos. E qualquer ensinamento, então, que é comunicado a nós, de quem são esses ensinamentos? Esse verso é no Bhagavad Gita no capítulo 4, verso 1. Sr. Krishna falando, essa Yoga é indestrutível, eu ensinei para esse, para esse, para esse. E agora, Arjuna, eu estou ensinando ela para você. Oh, Krishna, Arjuna falou, esses reis nasceram há milhares e milhares de anos e você nasceu muito depois, a gente tem a mesma idade. Como você pode ser o Guru do Viva Swankar, o Rei da Dinastia Solar? E aí, Sr. Krishna sorriu e falou, meu discípulo Arjuna, com as suas tolices, por isso que você ainda se entende como um indivíduo. Ainda você não conheceu a sua verdadeira identidade. Oh, Arjuna, tanto eu quanto você passaram por muitas vidas. Mas eu conheço todas as minhas vidas e você não. E é por isso, Arjuna, que eu estou sentado para ensinar você. não fica pensando que nós temos a mesma idade. Sim, Arjuna e Krishna tinham a mesma idade física. Eles eram amigos. Eles eram parentes. Eles eram primos, eles eram parentes. Mas Arjuna só estava vendo Krishna como um amigo. Krishna falou, não, você não lembra do passado, eu lembro. Eu sei e você não sabe. é por isso que eu estou te ensinando. E Arjuna, essa yoga que eu estou te ensinando hoje, indestrutível, é a mesma que eu ensinei para esse rei da dinastia solar há milhares de anos. Eu me curvo o meu guru e o guru dele é o guru dele é o guru dele é o guru dele é o guru dele. Tem uma lista imensa de séries do guru. E o último dessa lista é Narayana, ou seja, Deus. Quando eu estou me curvando ao meu guru físico, eu estou me curvando a todos os gurus. Se você não está se curva para um guru, você não está se curvando para o guru, você está se curvando para Deus. assim como as gotas de chuva caindo dos céus tem um destino final que é o oceano. Do mesmo jeito que as gotas da água acabam no mar, sempre que eu me curvar, eu estou me curvando ultimamente para Deus. E essa foi uma linda mensagem do Guruji. E agora tem uma outra vinheta do Guruji e é sobre a definição da palavra Guru. Vamos ver se eu consigo colocar para vocês. A palavra Guru por si só é um mantra. Quem é o Guru? Existem três sílabas na palavra Guru. Gá, que é o G, Ra, que é o R e Ru. Gá, Ra, mais U. Se você remover o U das partes, essa palavra em sânscrito vai se tornar Gá, em vez de Guru. E o que significa Gá, Gá, significa veneno. Veneno. E U é a sabedoria. Gá, é veneno. U é sabedoria. U é sabedoria. U é sabedoria. todos nós temos veneno ou não? A nossa mente não é envenenada? A nossa vida não é envenenada? é sabedoria. Guru é aquele que remove o veneno das nossas vidas. Com amor e sabedoria. Esse é um Guru. Remove todo o veneno, toda a intoxicação. A nossa mente é intoxicada. A nossa vida é intoxicada. então Guru é aquele que remove a intoxicação, o veneno das nossas vidas e torna as nossas vidas mais lindas. Esse é o Guru. Gá significa aquele que concede a perfeição. Gá é a bestora da perfeição. Ra rephaha papasya haragaha rephaha papasya haragaha ra removes todas as impurezas. E Ra que é a segunda sílaba, a primeira é G que é Gá, a segunda é Ra. É aquele que remove todas as impurezas, toda a negatividade, toda a mente pecaminosa. E U que é da última sílaba é o poder de Deus não manifestado. Então, essas três sílabas juntas e esses três significados juntos, Gá, Ra, U, formam Guru. Esse é o Guru. Lembra, até mesmo quando a gente está entoando Guru, Guru, o próprio nome, o entoar, esse nome é um mantra. É por isso que as pessoas ficam falando Jai Guru, Jai Guru. O Jai Guru por si só é um mantra. Guru é um mantra. quando a pessoa está se lembrando do Guru ou entoando o Guru cantando, a perfeição está chegando mais perto e a negatividade e a impureza está sendo eliminada. A percepção da divindade está se aproximando. Somente no nome Guru ou nessa palavra Guru, essas coisas vêm para nós. o Guru deu uma outra interpretação de Guru que eu não vi em nenhum outro texto sagrado. é a própria interpretação dele. Então, Gu, a primeira sílaba é a alma não manifestada que habita em cada um de nós. e o Guru é daquela alma não manifestada toda a beleza surge. então, quem é Guru? Guru é o princípio divino escondido em você que traz à tona toda a beleza na sua vida. Manifesta toda a beleza e bondade. Aquele que ama o Guru esse Guru que habita dentro de você e não é manifesto traz toda a beleza na sua vida. Então, a gente assistiu duas vinhetas explicando quem é Guru. Então, para aqueles que estão em um nível espiritual muito elevado, eles conseguem viver sendo guiados pela alma interior. Mas, se não estamos nesse estágio, a gente precisa sim da forma física de um Guru externa. Tem um ditado que fala sem Guru, sem sabedoria. Não é possível obtê-la. Guruji explicando os Yoga Sutras de Patanjali a gente consegue entender claramente que através da nossa prática, da nossa meditação, a gente consegue chegar até um determinado ponto. Através do nosso esforço. Então, através do nosso esforço, a gente consegue chegar num nível inicial de Samadhi, que é essa absorção em Deus. Mas, se um tem que experimentar o próximo nível de Samadhi, que é o próximo de Samadhi, é só por graça. Mas, se a pessoa realmente quer experiência ao nível mais elevado de Samadhi, que é um Samadhi sem nenhum suporte, esse segundo nível mais elevado só é possível através da graça. de Samadhi, a graça do representante de Deus, que é o Guru. Não há diferença entre um mestre realizado e Deus. Então, junto com a nossa prática, nós precisamos da graça do Guru. Porque, sem essa graça, a gente não consegue transcender Maia. E aqui, nós estamos tentando ir além do véu de Maia. Isso é o mais essencial. Hoje, e ontem, dependendo de onde você está, sendo o Guru Purnima, deixe-nos darmos respeito aos Mastres a essa linhagem de Mastres de Kriya. Muitos de nós não seriam o que somos. Eu, por exemplo, sento em frente de você, muito confiante, posso dizer desculpa, o vídeo parou um pouquinho de rodar, eu vou voltar só um pouquinho para traduzir para vocês. Vocês estão me ouvindo agora? Tá. Então, lembra, não há diferença entre um Mestre realizado e Deus. de Deus. Então, lembra, a gente precisa da graça de Deus para chegar num nível mais elevado. No nosso esforço, a gente chega num ponto, mas a gente precisa da graça. E essa graça nos ajudará a transcender a roda de Maia. porque se a gente não conseguir ir além de Maia, nós vamos continuar atolados na dualidade, no mundo. E isso não é a razão do nosso existir. Como buscadores espirituais, a gente tenta ir além disso. E pra gente transcender esse véu de Maia, a presença do Guru é extremamente essencial. hoje, hoje e ontem, dependendo de onde você está, sendo o Guru Purnima, deixe-nos darmos respeito aos Mestres a linhagem de Kriya Yoga. Então, nesse dia de hoje, que é o Guru Purnima, que foi ontem para nós, vamos oferecer nosso respeito e reverência aos Mestres realizados, a nossa linhagem linda de Kriya Yoga. Eu tenho certeza que muitos de nós podem falar com convicção que se não fossem pelas bênçãos, pela graça, pela presença e pelos ensinamentos de Guru Dev e Guru Ji, nós não seríamos do jeito que somos hoje. E eu certamente não estaria sentado aqui em frente a todos vocês. E eu jamais seria o que eu sou hoje. Materialmente e espiritualmente. E a graça deles e o amor deles é contínuo em todos nós. ontem ontem à noite na verdade de madrugada teve uma cerimônia do fogo na Índia um lançamento de novos livros e uma pequena palestra do Guru Ji que foi colocada como vinheta também no YouTube. eu peço que todos vocês ouçam os ensinamentos dele. É uma mensagem muito simples. O resumo é pratiquem, pratiquem e pratiquem. Porque essa ação vai te tornar perfeito. eu sugiro fortemente que todos vocês escutem essas palavras do Guru Ji que foi lançado. que foram registrados e colocaram nas minhas vinhetas. Nós estamos agora encerrando nossa conversa de meia hora mas eu queria que nós fôssemos para a prática agora e eu acho que todos gostariam disso. Nós temos alguns minutos para praticar uma meditação mais geral. Seguindo as palavras do Guru Dev um grama de prática é melhor do que toneladas de teoria. A gente pode falar a vida inteira mas para nós é melhor a prática. Então vamos começar nossa meditação concluir essa palestra e é claro que incentivamos a todos a passarem o tempo maior que puderem em oração e meditação principalmente nesses dias especiais. vamos sentar com a coluna ereta. Se você está numa cadeira tenta sentar sem encostar as costas no apoio usando a sua própria coluna. o mais ereto possível com os olhos fechados. Consente-se na fontanela, na coroa da cabeça, no topo. calmamente observando cada inalação e exalação. sejam testemunhas da respiração. sejam testemunhas da respiração. por favor, façam uma inalação lenta, longa e profunda. segure. incline seu corpo para frente o máximo que puder. exale quando chegar lá embaixo. se você está sentado numa cadeira, mantenha suas pernas um pouquinho mais afastadas. para que permita, então, seu corpo inclinar mais. respirando normal. consciente do seu respirar, consciente de cada respiração, enquanto seu corpo está inclinado para frente. uma outra inalação lenta, longa e profunda, segure e devagar sente-se com a coluna ereta. exale, normal, respirando normal agora. continue a observar a respiração, o fluxo normal de respiração que entra e sai. vamos começar com exalação. exale, paz. 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 Inhala amor. Exale 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 paz. Inhala amor. Agora a respiração normal e consciente, os olhos fechados, em silêncio, agora sem consciência da respiração. Não precisa atenção nela. Inhala amor. 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 E para concluir essa sessão, vamos lembrar do Grande Mestre Paramahansa Yoganandaji. Esse é o centésimo ano da vinda dele para o Ocidente. Milhões de nós, milhões de criavãs, milhões de pessoas tiveram acesso ao caminho da cria por um simples livro. Autobiografia de um Yogi. E foi aquele livro que trouxe o desejo por buscarmos a cria. E graças a esse livro a gente conseguiu encontrar essa família espiritual e ter contato com o Guru Dev e o Guru Ji e a possibilidade de transformar nossas vidas. Vamos nos lembrar do nosso Grande Mestre Paramahansa Yoganandaji. e o nosso amado Guru Dev, Paramahansa Hari Haranandaji. E a continuidade dos ensinamentos do Guru Dev através do nosso amado Guru Ji. E por último, vamos lembrar também, é claro, com o amor dos nossos próprios pais e mães. Porque nos trouxeram para esse mundo. Se não fossem eles, nós não teríamos um corpo. Não importa a sua relação ou onde eles estejam hoje. Temos que oferecer nosso respeito e reverência por eles. A mãe é nosso primeiro Guru. A mãe nos ensinou, nos alimentou, muitas coisas. Quando éramos muito ainda suscetíveis a tudo. Então, nesse lindo final de semana, nesses dias de celebração do Guru, vamos lembrar também dos nossos primeiros Gurus, pai e mãe. Humildemente, eu me curvo a todos vocês pela paciência de vocês, por escutarem essas palavras. Que Deus, Guru Dev e toda essa linhagem de mestres abençoe cada um de vocês. Que todos de nós possamos transcender nossas fraquezas. e que possamos ir além da escravidão do corpo, da mente e dos sentidos. E obtermos a independência. Feliz Guru Purnima e feliz 4 de julho para todos. Tatsat Om Brahmar Paramastu. Jai Guru Jai Guru